João Dória diz que anunciará o candidato a vice-governador amanhã. O ex-prefeito de São Paulo também afirmou que a coligação que sustenta a candidatura dele pode crescer ainda mais. O deputado federal Rodrigo Garcia do DEM é o mais cotado para entrar na chapa do Tucano. A coligação em torno do PSDB é a maior da campanha até o momento e conta com PSD, PRB, PTC e o PP, que Dória conseguiu tirar do governador Márcio França do PSB. Inclusive, o professor já está até confirmado aí a composição com o Rodrigo Garcia. A gente recebeu o aviso da coletiva de imprensa, vai ser anunciado amanhã pelo ex-prefeito João Dória, a chapa com o Rodrigo Garcia. Eu gosto dessa salada, dessas letrinhas que ninguém sabe o que significa. Se tivesse tantas ideologias, cada partido tivesse uma ideologia, o Brasil seria o partido, o país que tinha mais ideologias no mundo. São todas legendas de aluguel. O Rodrigo Garcia era esperado. Quando eu perguntei aqui no Jornal da Manhã, o senhor não vai ser candidato ao governo de estado? O senhor está fazendo isso para alguma negociação futura. Ele ficou indignado. Eu fiquei com medo danado. Ai, com medo, tremi e tal. Era conversa fiada. Então, eles lançam candidaturas para negociar. Igual para o presidente. Lembra do Rodrigo Maia, o Bolinha? Você acha que ele vai ser candidato a presidente do Bolinha? Vai ser candidato a coisa alguma. É tudo mentira. Então, eles querem ocupar espaço no noticiário para depois vender o passe mais caro. Aqui em São Paulo, o Hidro, o Rodrigo Garcia, que durante um período fazia até a dobradinha com o Kassab, para estadual, outro para federal. Tinha até uma musiquinha infernal, né? Rodrigo, é estadual, Kassab, é federal. É um negócio chato para diabo. Mas depois acabaram rompendo politicamente. Um foi para o PSD, fundou o PSD, o Kassab, outro permaneceu no DEM. E o Rodrigo Garcia é o candidato a vice. Agora, a vice e tal. E deve formalizar também a chapa para o Senado, né? Qual é que vai ser a formalização da chapa para o Senado Federal? Tchau, tchau. Tchau, tchau.